Pela manhã foi realizada uma manifestação pelas suas centrais da cidade e isso continua até agora. Rubens Nakato está acompanhando tudo e ao vivo tem os detalhes. O pessoal está bravo não só com a reforma da Previdência, mas principalmente pelos cortes propostos aí pelo presidente Jair Bolsonaro, né Nakato? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. O pessoal se reuniu aqui na Praça 9 de Julho, aqui no calçadão do presidente Prudente, para protestar aí contra esses cortes que foram anunciados na educação e também contra a reforma da Previdência. Os professores dizem que podem perder a aposentadoria especial e também o pessoal da área da educação, né? Os estudantes, professores, representantes de sindicatos, eles dizem aí que esses cortes vão prejudicar completamente a educação como um todo e também eles reivindicam melhorias, investimentos aí para a área da educação e não o que está sendo proposto de cortar para a área da educação em todo o país. É por isso que esse pessoal está reunido aqui reforçando essa greve, esse movimento nacional aí contra a reforma e também esses cortes que foram anunciados na área da educação. Como eu disse, Casa Grande, estão aqui estudantes da Unesp, professores, representantes de sindicatos, também de entidades de movimentos sociais. Dá para ver, né? São centenas de pessoas reunidas, esse pessoal saiu da Unesp, passou ali em frente à diretoria regional de ensino, onde também fizeram protestos e agora se concentraram aqui na Praça Nova de Julho com cartazes, faixas e gritaram palavras de ordem contra tudo o que foi anunciado. E olha só, esse movimento aqui ainda, eles vão fazer panfletagem aqui pelas ruas do Centro de Presidente Prudente, para reforçar aí a reivindicação do que eles dizem ser contra as reformas e também contra os cortes na área da educação. Ah, e perdão, acabei esquecendo de um detalhe, Casa Grande, você acabou citando, né? 26 escolas, a APOSP acabou atualizando esse número agora para a gente, são 27 unidades aqui em Presidente Prudente de toda a região que acabaram tendo as aulas paralisadas e ainda de acordo com a APOSP, cerca de 25 mil estudantes estão sem atividades hoje, Casa Grande. E como é que fica a questão agora na parte da tarde, Nacá? Tem previsão de retorno das aulas para o pessoal que tem período eletivo aí na parte da tarde? Não, Casa Grande, essa paralisação hoje ela segue durante todo o dia, ainda conforme a APOSP informou para a gente, então hoje eles paralisaram completamente e nos próximos dias aí eles devem dar um parecer para a gente se voltam ou não ao trabalho. Casa Grande. Nacá, o grupo de licença para que você dê um passo para o lado, para o autor de Vieira mostrar para quem está em casa essa manifestação que está sendo realizada nesse momento no Centro de Presidente Prudente, é a maior cidade do nosso Oeste Paulista, a gente vê estudantes aí da Unesp, estudantes também de escolas estaduais que estão participando dessa grande mobilização, a gente observa aí centenas de estudantes que realmente levantaram cedo foram para as ruas justamente protestar contra esses cortes aí propostos pelo governo federal. Teve toda uma confusão, soltou-se aí a boataria na tarde dessa terça-feira, pessoal, que inclusive o governo recuaria, mas o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, já voltou atrás, veio a público falando que não era bem assim, que o contingenciamento, como eles estão utilizando, o nome que eles estão utilizando para os cortes, vai permanecer. Segundo eles aí, que ele disse agora na parte da manhã, ele falou que os líderes das bancadas no Congresso fizeram uma confusão ao entender que o presidente Jair Bolsonaro iria suspender o contingenciamento, ou seja, esses cortes vão continuar e agora as manifestações que estão sendo realizadas em várias cidades da região. Obrigado pela participação, Rubens Nakato. Em Arassatuba foram os estudantes da Unesp que também foram às ruas. Eles gritaram contra cortes do governo federal na educação também. Guilherme Leal acompanhou tudo e mostra para a gente agora. Os estudantes começaram a caminhada por volta das 10 horas da manhã. Alunos, pais e professores se uniram para protestar contra o corte de 30% anunciado pelo governo federal no Ministério da Educação. Segundo eles, sem essa verba vai ser impossível continuar os serviços prestados à população. Entre esses serviços estão pesquisas que podem trazer benefícios à saúde. A gente estuda muito e a gente produz um documento científico que vai melhorar vários aspectos da comunidade. Então a nossa posição aqui é para a comunidade, não só para nós, como se estivesse iniciando. O ato terminou aqui na Praça Rui Barbosa. Os estudantes fizeram uma concentração aqui no Coreto da Praça. O objetivo deles é fazer com que o governo federal reveja os cortes anunciados pelo ministro da Educação nessa área. A Arassatuba, que conta com dois cursos da Unesp, participou de uma mobilização e foi nacional. A Arassatuba conta hoje com centenas de alunos dos cursos de odontologia e veterinária. Além de estudantes de especialização, mestrado e doutorado. A cidade oferece vários serviços à comunidade. Entre eles, o atendimento no centrinho da Faculdade de Odontologia, que atende pessoas com deficiência. A gente precisa disso para evoluir, para o odonto, para as pessoas, para a cura de várias doenças. Na veterinária, a gente atende emergência, a gente atende de tudo. Então, assim, a gente pesquisa, a gente trabalha muito e a gente precisa dessas verbas. Bom, pessoal, segundo os organizadores, 350 pessoas participaram da manifestação em Arassatuba. A polícia militar que acompanhou falou que o número foi de 150. Em Rio Preto, as manifestações serão realizadas a partir das 2 horas da tarde, com uma atividade na Praça Rui Barbosa. Às 4 horas, os manifestantes se reúnem em frente ao Correio Central, ali perto do Terminal Rodoviário. Às 6h30 da noite, eles fazem um ato em frente à Câmara Municipal. Então, a gente vai fazer um ato em frente ao Correio Central, ali perto do Terminal Rodoviário.